Vocês lembram que sexta-feira eu tava me maquiando, daí eu falei que ia fazer um tutorial de sobrancelhas perfeitas com os produtos da quem disse berenice, eles tão com uma linha de sobrancelha incrível e eu fiz um tutorialzinho usando os produtos, acompanhem Agora eu vou passar essa máscara pra sobrancelha pra dar uma escurecidinha no pelo antes de desenhar a sobrancelha que a gente quer, do formato que a gente quer Agora tu vai, eu vou dar uma escurecidinha aqui no começo e é onde tem pelo Eu não tenho muito pelo, as meninas que tem mais pelo vão arrasando Mas como eu vou desenhar outra sobrancelha, então tá ótimo Mas eu não vou mentir que a melhor parte vem agora, essa paleta aqui de sobrancelha A gente vai desenhar a sobrancelha com esse creminho aqui, que é um marronzinho, um tom mais marrom que fica super natural com qualquer cor de cabelo, inclusive Aí eu vou vir com esse pincelzinho chanfrado, minhas filhas Vocês vão melar aqui no creminho e vão desenhar e fazer o shape da sobrancelha Eu começo com o traço e depois vou preenchendo Terminou o shape da sobrancelha, fez o desenho que você quer Daí você vem com um outro pincelzinho chanfrado e um corretivo da sua escolha Pra gente corrigir a sobrancelha, dar um aspecto tipo, acabando de fazer ali no salão Daí você vem, pega mais produto e vem corrigindo Onde você acha que precisa Eu gosto de dar uma escurecida aqui no final Que onde não tem pelo, né meu amor? Aí fica mais clarinho Aí eu venho sempre dar uma escurecida Agora pra dar um acabamento, eu vou usar essa lapiseira aqui Pra dar uma esfumada E ter uma ponta aqui, vou deixar a sobrancelha mais escura na ponta Pra ficar bem natural, né? Vem cá comigo que eu vou te mostrar, meu irmão Agora eu vou dar uma escurecida na ponta Pra ficar bem bafo Fica mais natural, né? Porque aqui não tem pelo E tem muitas meninas que também não tem muito pelo na sobrancelha Então essa lapiseira aqui já resolve Aí com o mesmo produtinho A gata só virar a ponta aqui Que tem essas cerdas que Dão uma deschavada aqui na sobrancelha Aí você vem varrendo aqui Pra tirar o excesso do começo Porque fica mais... Dá um blend Vem varrendo bem devagarzinho Esse começo que a gente tinha arriscado Olha aí Olha a diferença de uma pra outra Tchau